Olá pessoal, eu sou o Jacques Assis e junto com o Sesc, hoje nesse terceiro vídeo vamos falar um pouquinho sobre a nossa coluna. O que eu tenho que saber sobre a coluna? Na verdade, a maioria dos brasileiros, mais de 70% tem problema na coluna, não tem? Dor nas costas, dor na cervical. Por que acontece isso? Muitas vezes estão relacionados com erros posturais, o modo como a gente está usando a coluna. Não é incomum hoje a gente observar as pessoas caminhando com o celular na mão e o pescoço assim, não é? Se a gente ficar nessa posição por muito tempo, o peso da cabeça aumenta tanto que é comparado a carregar quatro bolas de boliche. Já pensou? Então, cuidado com isso aqui, cuidado com a sua cervical. Se você usa bastante o celular, lembra que seus olhos fazem movimento e o braço também, então levanta o braço e faz movimento com os olhos, evita forçar muito essa região da cervical. A gente sabe que a cabeça tem esse movimento, vai para baixo, para cima, para um lado, para outro, roda, não é? Então esses são movimentos que a gente pode estar sempre fazendo para ajudar a nossa coluna. Onde é uma região que sofre muito também é aqui, na região lombar. E qual que é um erro da maioria das pessoas? Na hora de pegar peso, a pessoa vai e dobra a coluna. Não é para dobrar a coluna, pessoal, é para dobrar o joelho, o joelho. O peso não é para ser carregado com a coluna. O peso é para ser carregado usando a força do joelho, do quadríceps. Lembra que a gente falou? Um dos músculos mais fortes do nosso corpo é o da coxa? Então é ele que a gente tem que usar. Tudo bem? Então, lembra que problemas na coluna muitas vezes tem a ver com a sua postura. Posturas erradas fazem adoecer. O que que a gente recomenda? Sempre procure fazer movimentos inversos do que você faz. Se, por exemplo, você trabalha o dia inteiro sentado numa cadeira, de frente para um computador, levanta de hora em hora, estica o corpo, joga o corpo para trás, faz movimentos. Sabe qual um dos melhores exercícios para fortalecer a coluna? O abdominal. É difícil fazer abdominal? Tenta fazer na bola, ajuda bastante, tá bom? Então, ó, fortaleça sua coluna, fortalecendo os músculos que estão em volta dela, tudo bem? Então, exercícios abdominais, a remada, ajuda a posicionar melhor os nossos ombros, tá bom? Então, cuida bem dela. Mas quais são as funções da nossa coluna? A coluna, igual como um prédio que tem as suas estruturas, as suas colunas, que ajuda a sustentar o prédio, também para sustentar o nosso corpo, existe a coluna, os nossos ossos. Então, eles ajudam a gente a manter a posição, tudo bem? Mas fora isso, a coluna também protege os nossos órgãos vitais. Junto com as costelas, ela protege o nosso coração, os nossos pulmões, não é? Além disso, a coluna tem movimentos específicos, né? A gente viu já que a coluna, a gente consegue fazer uma flexão para frente, flexão da cabeça. Também com a coluna, a gente consegue fazer rotação, pequenos movimentos, não são? Mas são importantes para que a gente tenha facilidade durante o dia. Então, lembre-se, a coluna é a nossa estrutura, a nossa base. Então, se a coluna fica fraca, todo o nosso movimento, todo o nosso corpo é prejudicado. Então, se você quer cuidar bem da sua coluna, tem que colocar atividade física, tudo bem? Tem que ter esse fortalecimento de toda a musculatura que ajuda a coluna. Mas será que a minha coluna influencia no meu modo de andar? A gente viu agora há pouco, nos vídeos anteriores, que a gente precisa estar com o pé alinhado, fortalecer as pernas para que ela consiga fazer o movimento da marcha. Mas adianta eu estar com a perna certinha, com o pé certinho e andando torto, né? Ó, se não vai andar, não anda bonito assim, não anda certo, né? E isso envolve uma força maior e depois envolve dores, né? Então, no processo da marcha, a coluna também tem que estar em posição correta, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Ó, murcha a barriga, encolha o bumbum e abre o peito, tá? Então, no processo da marcha, ó, flexão, 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 ó, contração do abdômen, do bumbum e abre o peito, ó. Tudo bem, ó? E olhando pra frente. Quando a gente pensa em massagear as costas, que é realmente muito gostoso, a gente tem que só prestar atenção em alguns pontos pra gente não mexer, tá bom? Então, aqui, ó, nessa região do trapézio, ela sim, ó, a gente pode mexer aqui do ombro até próximo do pescoço, fazendo movimentos nessa região. Aqui na região do meio da coluna, onde passa a coluna, na verdade a gente não vai mexer, a gente pode mexer nas laterais, mas no meio não. E aqui onde tem? Escápula. A região da escápula, que são os ossos aqui, lateral, também a gente evita. Então, a gente trabalha entre a coluna e a escápula, aqui nessa região, onde tem os músculos. E também aqui, próximo ao final das costelas, onde tem o rim, a gente toma cuidado pra não ficar massageando ou batendo em cima dos nossos rins, tá bom? E quais movimentos que a gente vai fazer? Sempre que a gente for mexer nas costas, ainda mais de uma outra pessoa, a gente começa sempre com deslizamento superficial, movimentos leves, tá? Ó, então a gente faz isso por todas as costas da pessoa. Na sequência, a gente já pode começar usando, forçando a mão um pouco mais, um deslizamento profundo. Depois a gente pode fazer um amassamento, ou usar a mão, ó, e fazer esses movimentos aqui, ó, em toda a coluna, tudo bem? A gente pode também usar a percussão, e isso também ajuda bastante a aliviar os pontos de tensão na coluna, e a tapotagem. A tapotagem, a mão, funciona nesse movimento aqui, ó, ó. Então pode fazer isso em todas as, em toda a parte das costas, tá? Sempre lembrando o cuidado com os pontos do rim, tudo bem? E daí a gente termina com um deslizamento superficial de novo, depois na sequência. Também a gente pode pegar alguns pontos que são trabalhados na acupuntura, mas também são usados em outras terapias, como o shiatsu. Por exemplo, se a gente pegar aqui no centro do trapézio e apertar de cima pra baixo, esses pontos aqui e aqui, ele também vai ajudar a soltar os nossos ombros, tá? E também aqui, ó, na lateral da coluna, passa um meridiano. Então a gente pode pegar desde aqui de cima e apertando, e os nossos dedos vão funcionar como se fossem agulhas, tá? Então a gente vai apertar e segurar, ó. E a gente aperta esses pontos e segura por toda a coluna, até lá embaixo na lombar. Tudo bem? Então isso vai estimular a nossa coluna e vai ajudar a relaxar, tá bom? Bom, já ouviu falar de quiropraxia? São vários movimentos que podem ser feitos na coluna e que também ajudam bastante. Eu vou mostrar um movimento global, que não é complicado, mas sempre precisa de um especialista pra fazer, tá? Ainda mais quando mexe com pontos específicos. Nesse movimento global não é complicado. O que a gente vai pedir? Pra pessoa colocar a mão no ombro oposto, de um lado, e a outra mão do outro lado, tá? O que ela vai fazer? Vou pedir pra ela inspirar e soltar o ar, tá? Eu vou pegar ela, vou dar como se fosse um abraço forte, e vou levantar a hora que ela soltar o ar, tá bom? Então, ó. Inspira. Solta o ar. De novo. Inspira. Puxa o ar. Solta o ar. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Se as vértebras, elas estão muito comprimidas, quando a gente faz esse movimento, a gente aumenta o espaço. A gente abre esse espaço, muitas vezes, já soltando ou melhorando a coluna, tá bom? No próximo vídeo, vamos falar sobre o nosso abdômen. Que terapias podem ser utilizadas? Acupuntura, reflexologia, plantas medicinais, ponto com você. E não deixe de acessar as páginas do Florencio de Abreu, ok? Tchau, tchau. 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 Tchau.